Meus queridos, na meditação da Via Sacra, nós estamos adentrando na décima terceira estação. Jesus é descido da cruz. Pelo costume judaico, um morto na cruz e estava próximo à Páscoa dos judeus, deveria ser retirado o mais cedo possível e colocado numa sepultura. Então, Jesus foi tirado pelos seus amigos para ser ali sepultado num sepulcro próximo ao Calvário. Então, nós confiamos nesse momento, para refletir, aqueles que morrem, qual a sua situação, qual a dignidade. Por exemplo, nesta guerra, muita gente está morrendo aí e não consegue nem enterrar os seus mortos. No entanto, o Senhor teve uma sepultura digna, uma sepultura nova, uma sepultura que foi no paraíso, quer dizer, num jardim. Ali o Senhor foi sepultado. Então, a gente refletir sobre um sepultamento digno, enquanto muitos morrem, ficam colocados aí nas sarjetas, abandonados. As famílias não podem, como nesta pandemia, nem fazer um culto aos mortos. E aqui, a gente valorizar esse momento do sepultamento das pessoas queridas, das pessoas que a gente ama, valorizar isso.